Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 37 a 39. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse grande milagre aconteceu no Mar da Galileia. Os discípulos conheciam muito bem aquele lugar e o barco que possuíam. Eles estavam seguros e atravessar o Mar da Galileia era algo muito fácil e tranquilo para eles. Assim eles partiram. O mar estava calmo e tranquilo. A distância era pequena, aproximadamente 13 quilômetros. Nenhum problema à vista. Porém, o texto nos diz que, repentinamente, começou a soprar um forte vento e as ondas começaram a levantar-se sobre o barco. E os discípulos se tornaram impotentes diante da fúria da natureza. E por maiores que fossem os seus esforços, eles nada poderiam fazer para evitar o naufrágio. Em meio a esse caos, eles recorrem a Jesus. E a história diz que quando Jesus foi despertado do sono, ele repreende o vento e acalma o mar. E se fez grande bonança. Essa história nos ensina importantes lições e eu quero compartilhar duas delas com vocês. A primeira. Assim como aconteceu com os discípulos no Mar da Galileia, em nossa vida hoje podemos ser surpreendidos por tempestades repentinas e violentas. Que tempestades são essas? Perdemos o nosso emprego de um dia para o outro. Descobrimos uma enfermidade que não tem cura. Perdemos um relacionamento que nos era muito precioso. Recebemos a notícia da morte de alguém que amamos, etc. E quando olhamos para o tamanho da tempestade que está solapando o barco da nossa vida, pensamos muitas vezes que Jesus não se importa conosco, nem com os nossos problemas. Porém, as tempestades vêm para nos ensinar a confiar nele e no seu total controle sobre a nossa vida. Nunca se esqueça de que as tempestades muitas vezes surgem em nossa vida para nos libertar das nossas próprias forças e nos fazer olhar para a força e o poder de Deus. A segunda lição que essa história nos ensina é que se Cristo estiver conosco no barco, apesar da tempestade, atravessaremos o mar. Assim como, com uma palavra, Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, hoje Ele continua a ter o mesmo poder para acalmar as tempestades da nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O apóstolo Paulo nos escreve, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 Nunca se esqueça, Jesus se importa com você. Ele se importa com as tempestades que estão assolando o seu barco. Ele não está distante de você. Então, se você quer que Ele assuma o controle da sua embarcação e acalme a tempestade da sua vida, feche os olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor controla a embarcação da nossa vida. Obrigado porque o Senhor não permite que a nossa embarcação fique à deriva em meio às tempestades, em meio às turbulências dessa vida. Querido Deus, o Senhor sabe por qual tempestade estamos passando hoje. O Senhor sabe quão agitado está o mar da nossa vida. Talvez por um emprego perdido, por uma doença repentina, talvez por crises familiares, talvez por crises existenciais, psicológicas, emocionais, espirituais. O Senhor sabe quão alta estão as ondas que querem fazer com que a nossa embarcação naufrague. Então, Senhor, assuma o controle, venha ao nosso encontro e torne, Pai, a nossa caminhada mais tranquila, torne a nossa travessia mais calma e serena. Por isso, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida e quero colocar o controle da nossa vida inteiramente nas Tuas mãos e que, assim sendo, possamos ter, nesse dia, uma travessia mais tranquila e mesmo que as ondas se levantarem contra nós, que o Senhor esteja no controle e que a nossa embarcação não naufrague. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e é com essa certeza que nós nos entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. É muito bom saber que não estamos sozinhos nessa travessia. É muito bom saber que Jesus está conosco, que Ele é o grande capitão da nossa embarcação. Então, se você precisa da sua ajuda hoje, busque. Se você precisa que nós oremos por você, deixe abaixo aí os seus pedidos e muitas pessoas estarão intercedendo e orando por você também. Compartilhe conosco também as suas alegrias e bênçãos. E não se esqueça, compartilhe bênçãos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você foi abençoado, abençoe outras vidas. Que Deus te dê a graça e a alegria de ter um dia de vitórias. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.